Diz assim, no explorador de arquivos do sistema operacional Windows 10, o painel que permite a visualização do conteúdo de um arquivo selecionado é o letra A, painel de detalhes, letra B, painel de visualização, letra C, painel de navegação, letra D, painel de conteúdo, letra E, painel de arquivo. Beleza, pessoal. Vamos lá. Vou mostrar para vocês agora a imagem do explorador de arquivos do Windows 10. Para quem não conhece, o explorador de arquivos é o gerenciador de arquivos, pastas e unidades do Windows 10. E ele é o antigo Windows Explorer. Lá no Windows 7 nós chamávamos ele de Windows Explorer. E aqui no Windows 10 a gente chama ele de explorador de arquivos. Percebe o seguinte, ó. Eu vou selecionar esse arquivo chamado curso.txt, que eu tenho armazenado aqui na unidade C do meu computador. E aqui eu vou clicar na guia Exibir. Observa, cliquei na guia Exibir do meu explorador de arquivos. E aqui nós temos o painel de navegação, mas o painel de navegação é esse painel que aparece à esquerda, que ele não é para mostrar o conteúdo. O painel de navegação serve para exibir as pastas, as subpastas, as unidades de armazenamento, as bibliotecas. Esse é o painel de navegação que eu tenho aqui na esquerda, certo? Bem, eu tenho também aqui, observa comigo, o chamado painel de visualização. Quando a gente clica no painel de visualização, percebe que agora aparece aqui na direita um painel mostrando o conteúdo desse arquivo chamado curso.txt, que é um arquivo de texto que eu selecionei. Então, observa, ó. Eu cliquei aqui no arquivo curso.txt e o painel de visualização me mostra qual é o conteúdo desse arquivo. Ele pode exibir conteúdo de arquivos de texto, conteúdos de arquivos de imagem, conteúdo de arquivos de planilha, conteúdo de arquivos de edição de apresentação. É o painel de visualização. Agora eu vou desmarcar o painel de visualização e vou marcar o painel de detalhes. O painel de detalhes é um outro painel que também apareceu aqui na direita mostrando detalhes desse meu arquivo. Qual é o nome do arquivo, que tipo ele é, se ele é de texto ou não, qual a data de modificação desse arquivo, qual o tamanho do arquivo, qual é a data da criação. Aí é o painel de detalhes. Mas é o painel de visualização que exibe aqui na direita um painel mostrando o conteúdo daquele arquivo selecionado. Portanto, agora, pessoal, voltando lá na nossa questão, a questão foi bem clara. Ela disse, no explorador de arquivos do sistema operacional Windows 10, o painel que permite a visualização do conteúdo de um arquivo selecionado é o painel de visualização. Como bem disse o próprio enunciado, falou, permite a visualização do conteúdo, é o painel de visualização. Não é o painel de detalhes, porque esse é para mostrar detalhes dos arquivos, como o tamanho, como o tipo, entre outros detalhes. Tem o painel de navegação, que na verdade é aquele painel que fica à esquerda, permitindo a navegação nas unidades, nas pastas, nas subpastas e assim por diante. Temos também o painel de conteúdo, que é o próprio painel onde aparece o conteúdo das pastas, como aquele arquivo que eu selecionei, ele está no painel de conteúdo. E painel de arquivo, na verdade, esse é o único que não tem essa nomenclatura, porque não é painel de arquivo, é o painel de conteúdo que mostra os arquivos. Aquele local onde aparece o arquivo, a listagem do arquivo, lá é o painel de conteúdo, mas que, claro, exibe arquivos, entre outras coisas. Mas o conteúdo desses arquivos, aí é no painel de visualização, se eu usar aqui o chamado explorador de arquivos. William Oliveira perguntou assim, eu achava que tinha pegadinha, pois estava fácil demais. Ah, isso acontece mesmo, às vezes na prova a gente acha que está fácil demais e pensa, acho que isso é uma pegadinha. Então é interessante, porque eu faço aqui as questões bem como as provas fazem, né? Às vezes tentando fazer a questão de uma forma que vocês tenham o conteúdo, mas que vocês saibam como as provas são elaboradas de fato. Então é sempre bom, porque a gente testa exatamente como vai estar nas nossas provas. Muitas vezes eles tentam fazer essas pegadinhas mesmo, mas essa aqui era simplinha, letra B de Brasil, o gabarito desta questão. E aí Obrigado.